Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez Porém Jesus não esquece o pecador que padece Mas não tem alegria em pecar Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho A minha alma de novo alegra Agora sou o novo crente, olhando só para frente Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Agora sou o novo crente, olhando só para frente Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Ajoelhado, senti o meu pecado E o grande mal que ele me fez Mesmo sem ter merecido, estava arrependido Pedindo perdão mais uma vez Porém Jesus não esquece o pecador que padece Mas não tem alegria em pecar Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho A minha alma de novo alegra Agora sou o novo crente, olhando só para frente Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Agora sou o novo crente, olhando só para frente Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar Feliz com Deus, sigo a cantar